Olá meus amores, meu nome é Socorro, sou do canal Maria Bonita Laços e Companhia, sou artesã especialista em laços de cabelo e estou aqui para convidar vocês a conhecer o meu canal aqui no YouTube, vai lá, clica Maria Bonita Laços e Companhia, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e não esquece o mais importante de tudo, fica em casa fazendo artesanato com a gente, com a galera daqui do YouTube, tá? Maria Bonita Laços e Companhia, não esquece, se inscreve, deixa o seu joinha, certo? E fica em casa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender esse lindo laço feito com o coração, esse lindo laço de pérola, se você olhar assim, aqui ele é um coração, é um laço de coraçãozinho, espero que vocês gostem, tá? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, para estar fazendo esse mini laço de coração, nós vamos estar utilizando pérolas número 6 amarela, tá bom? E também o nylon 050, tá? É que eu quis para deixar ele mais assim durinho, então eu decidi fazer com o nylon 050, mas se você quiser fazer com o nylon mais fino, fica ao seu critério, tá bom? Quero convidar vocês a se inscrever no canal, indicar o canal para um amigo ou uma amiga, e também quero pedir para vocês deixar muito like para eu saber se vocês estão gostando, também deixe comentários aqui para eu saber o que vocês estão achando, tá bom? Ah, gente, se você estiver ouvindo o chorinho de cachorro, é que minha vizinha tem um filhotinho, então ele está chorando bastante à noite, tá bom? Então, ignora essa parte do chorinho. Então, vamos começar a fazer o nosso laço. Aí, você vai pegar um pedaço de nylon, não precisa ser um pedaço muito grande, tá? Aí, nós vamos colocar quatro pérolas. Lembrando que na quarta pérola, aqui tem três, na quarta pérola, nós vamos cruzar. Ah, gente, também me falem o que vocês estão achando desse novo jeito aqui que eu estou gravando, tá? Eu estou meio ainda atrapalhada, porque eu estou me acostumando com esse novo jeito, tá? Ó, ficou assim. Aí, agora, a gente vai colocar duas pérolas na esquerda, uma na direita, com a na da esquerda, nós vamos cruzar na pérola da direita, ó, como vai ficando. Lembrando, gente, sempre de ir apertando, tá? Aqui, aí, agora, a gente vai colocar duas pérolas na direita, uma pérola na esquerda. Opa! Ó, como vai ficar. Vai sempre apertando, pra que não fique largo. Vamos pôr uma na esquerda, uma na direita. Vamos cruzar na terceira. Ó, como está ficando, tá? Aí, gente, eu já fiz a outra parte, tá? Do nosso laço, que é esse coraçãozinho aqui. Eu já fiz pra, já deixei essa parte adiantada, pro vídeo não ficar muito longo, ó. Então, aqui, a gente vai fazer assim. Vai colocar uma pérola na esquerda, uma na direita, e vamos passar o nosso nylon. Ó, vamos passar o nosso nylon, ó, aqui. Aí, vamos dar dois nozinhos. Aí, nós vamos esconder o nosso nó, ó. vamos cortar o excesso, ó, aqui, e agora aqui. Aí, você vai falar, Jéssica, mas como que vai fazer essa parte aqui, a outra parte? Vai pegar um pedaço do nylon. Não precisa ser um nylon muito grande, também, tá? você vai colocar quatro pérolas. Cruza, ó. Ficou assim. Esse é o laço mais rápido, um dos mais rápidos que vocês vão ver aqui no canal. Ó, botar aqui, aí, vocês vão pegar qualquer lado, ponta do nylon, da direita, da esquerda, vamos passar aqui, ó. Nessa primeira pérola aqui, ó. Tá, ó. Aí, aqui, vamos pegar dois nylon, vamos colocar duas na esquerda. Ó. Ó, gente, desculpa se o vídeo ficou, o ângulo de vez em quando eu erro, é porque eu estou acostumando com esse novo formato de gravar, tá? Ó. aqui. Aí, vamos esconder o nosso nylon, o nosso nó. Ó. Escondi. Agora, eu vou cortar o excesso e já volto. Ó. Como ficou. Ó. Então, o nosso lacinho, já está pronto, ó. Espero que vocês tenham gostado, comente, opa, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal e indique o canal pra um amigo ou uma amiga, tá? E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.